Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje, como de costume, eu vou ensinar mais uma mágica muito da hora pra vocês. Tchau! Essa é uma mágica muito simples também, mas porém é muito da hora, porque pra fazer ela você não vai precisar de praticamente habilidade nenhuma. É uma mágica muito fácil de se fazer, dá só uma olhada. Pra essa mágica eu vou usar dois coringas, ok? Olha só, dois coringas. Presta bem atenção, esses coringas aqui, olha, quando eu, olha só, quando eu esfreno eles, olha só, mais ou menos, olha, aqui, vem, vem, eu esfreno eles. Mais ou menos assim, eu já tenho aqui uma moeda de 5 centavos, ok? Olha, uma moeda de 5 centavos, ok? Agora, quando eu esfrego eles, mais ou menos assim, eu já tenho uma moeda de 50 centavos. Essas coringas são realmente incríveis, olha, quando eu faço mais ou menos isso por último, eu já tenho uma moeda de 1 real. Vocês vão precisar, vocês vão precisar de 2 coringas e 3 moedas, ok? Não 3 moedas iguais, 3 valores assim pra ficar mais interessante, ok? O que vocês vão fazer? Eu vou ensinar pra vocês aqui, olha. Você vai pegar a moeda de 1 e a de 50, e vai colocar ela aqui, olha, presta bem atenção, vocês vão pegar, vão colocar, vamos supor, a de 50, aqui assim, ok? E a de 1 real, também. Só tipo a mão que você sente, quais, sabe, diferenciar, ok? Você vai deixar elas aí, beleza? Aí é o seguinte, depois que a de 50 e a de 1 estão lá no lugarzinho delas, bem escondidinhas, o que você vai fazer? Vai pegar a de 5 e vai empalmar e esconder, beleza? Você chega pra pessoa, olha só, vou fazer uma mágica pra você, vou usar 2 coringas, ok? 2 coringas, e vai empalmando sem mostrar, 2 coringas, ok? Bom, esses 2 coringas aqui, olha só, eu vou pegar e vou esfregar eles. O que você faz? Ela tá empalmada, você vem, faz isso, olha só, você vem, faz isso, olha só, tá vendo? Eu vou esfregar eles, olha o jeito que você mostra. Você vai mostrando, quando você for mostrar o dorso, você arrasta o círculo pra cá. Quando você for mostrar a face, você arrasta ele pra lá, tá vendo? Muito simples, dá um efeito que não tem nada aqui, beleza? Aí você mostrou, olha só, vou esfregar esses 2 coringas, quando eu tô esfregando aqui, aqui é o meu segredo. Enquanto você esfrega, o foco da pessoa vai tá aqui, aí você disfarçadamente vai com a mão lá atrás e pega a de 50, ok? Vou esfregando aqui e já, de repente, eu tenho uma moeda de 5 centavos. Beleza, a de 50 tá na sua mão aqui, ok? A de 50 já vai tá na sua mão. Aí quando você for vir aqui, você vem rápido, entendeu? Aqui, ó, você vai tá de frente com a pessoa, você faz... Olha só, incrível! Olha! E vai e mostra, entendeu? Você vem rápido e mostra, incrível! Só os 5 centavos, esses 2 coringas são incríveis. E vai e mostra do mesmo jeito. E quando eu esfrego de novo, você vai lá e pega um de 1 real, quando sai de 50, faz a mesma coisa. Tá vendo? Olha, quando eu esfrego, eu já tenho uma moeda de 1 real. Essa é uma mágica bem simples, não precisa de muita habilidade. A habilidade aqui é só falar, beleza? Porque enquanto você estiver esfregando, o foco toda a pessoa tem que tá nas cartas. Enquanto você leva a mão esforçadamente pra trás, ok? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma mágiquinha bem simples. Eu tô ensinando mágicas simples agora por enquanto. Mas não se preocupe, porque as mágicas fodas estão sendo elaboradas aqui para ser ensinadas pra vocês logo, logo, beleza? Vou ficando por aqui. Deixem aquele like foda pra tá ajudando. Se inscrevam-se no canal. E por favor, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos que curtem mágica também. Alguém que você acha que interessa por mágica. Porque é isso que ajuda. Compartilhar o vídeo, beleza? Então se você apoia o canal, compartilha esse vídeo aí com seu amigo, beleza? E é você que assistiu esse vídeo. Um obrigado e até o próximo. Fui!